Mas vamos continuar aqui, a gente acabou então falando das diferenças da visão da autoridade católica, o papado e a igreja, e agora vamos falar então de outra figura importantíssima para a Roma, qual é a distinção de como a igreja protestante e a igreja católica vem em Maria. Aí o negócio pega mais, porque no meio comum do dia a dia é onde o debate está, não deveria ser o ponto maior, deveria ser a justificação, como a gente falou, mas o que o pessoal vê é isso. É, principalmente em países de língua latina, a Madonna, como é falada, ela é colocada realmente numa posição de co-igualdade com o Redentor, com o Salvador, com o Cristo, né? Ela é chamada de co-redentora, né? Houve a doutrina que aí você vê, mais uma vez, você traz a questão do Papa aí você traz a própria questão dos concílios, que determinou que Maria foi gerada sem pecado, ou não somente isso, de que ela foi assunta aos céus, né? Assim como Jesus o foi. Ora, o protestantismo vai entender que Maria foi uma mulher santa, aliás, a Bíblia chama os crentes de santos, né? As escrituras chamam, né? Os crentes que foram regenerados, que foram adotados, que foram salvos, convertidos por Cristo, são santos, né? Os santos que estão, Paulo vai tratar disso de forma muito abrangente em suas epísticas. Então o problema não está nesse. O problema é quando você estabelece de que ela é mãe de Deus, teotóxico. Puxa, aí é importante a gente tratar disso e o Sproul vai falar sobre isso. A questão, ela, assim, ela não é mãe da natureza de Deus, como os, exatamente, da natureza divina, como os romanos dizem, né? Mas ela foi mãe humana daquele que se fez gente, que habitou entre nós e que era Deus. O que não traz sobre ela ou conduz a ela o título de mãe de uma divindade por ela ter uma natureza também divina. Então o que você vai perceber é que essa percepção ou essa ação é uma ação absolutamente equivocada e que fere, mais uma vez, as escrituras. Essa ideia aí do teotóxico é usada para trazer ainda mais autoridade, né? E eu acho interessante a visão de que Maria é sem pecado, né? Para que Roma vê. Porque a argumentação que eu já vi a respeito disso é de que se ela não fosse sem pecado, como Cristo seria sem pecado? Essa é a argumentação. Mas aí eu pergunto, isso não levaria a uma retrocedência aí de infinito? Você não teria que dizer que a mãe de Maria teria que ser sem pecado para que ela nascesse sem pecado? A avó de Maria e aí por diante? É uma alegação do pecado original também, né? Porque como se não tivesse, ela não tivesse cometido nenhum tipo de iniquidade, nenhum tipo de transgressão e não tivesse sido gerada em pecado, em virtude do pecado original. Então, assim, há muita forçação de barra. Mas tudo isso, ela vem através do ponto de você não ter colocado, a gente volta à vaca fria de novo, né? As escrituras como regras de fé e prática. Então, quando você coloca no pé de igualdade a tradição, o Papa, ele falando, ele dizendo, ex-cátedra, sua palavra é inquestionável, é irrevogável, é a palavra de Deus e você coloca isso ao mesmo lado das escrituras, aí a coisa começa. É, vai e começa a desandar porque não tem uma regra absoluta ali que é imodificável, né? Nós vemos os papas trocando, mudando afirmações, né? Então, isso aí é diferente do que nós vemos. Não, e quando você vai estudar a história do papado, vamos combinar, né? O que você vê de papas, e a história está aí para dizer isso, né? Com pecados crassos, eu não estou falando de pecados, estou falando de pecados crassos, né? Com ordens e mandatos de assassinato, com todo tipo de promiscuidade, seja lá o que for, e você diz que a palavra dele, ex-cátedra, é infalível e tem a mesma autoridade, do mesmo ponto que as escrituras, é complicado.